Boa tarde, meus lindos e minhas lindas. Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindos à nossa aula de arte. Peguem a apostila de vocês e vamos retomar o conteúdo de fotografia. Lembram-se que na última aula pedi para que vocês tirassem foto dos cantinhos das casas de vocês em preto e branco e escolhessem uma, que na próxima aula a gente vai utilizar só uma foto para fazer a atividade, tá bom? Então, peguem, vamos fazer a leitura da página 92, fotografia e a arte. A fotografia sendo utilizada como arte. É muito legal esse conteúdo. Na época em que apareceram as primeiras impressões fotográficas, os fotógrafos as utilizaram como representação da realidade e como registro de acontecimentos históricos e de pessoas importantes. Então, no primeiro momento, para que era utilizada a fotografia para representar a realidade, os acontecimentos históricos e pessoas importantes apenas que eram fotografadas. Com o tempo, eles iniciaram uma investigação da fotografia, tornando-a também um meio de expressão artística. O fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson é um dos artistas de referência na história da fotografia. Ele fez dela um objeto de construção artística e, ao mesmo tempo, de registro dos os acontecimentos mais significativos de sua época. Muitas de suas fotos foram dedicadas ao fotojornalismo. O que é fotojornalismo? Tipo de jornalismo em que a fotografia é um elemento essencial. Mas, sua maneira de olhar e recortar o que via o tornou um mestre na linguagem fotográfica. O fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, também é uma importante referência na fotografia mundial. O olhar do artista é voltado a observar e retratar lugares e pessoas em condições de vida muito difíceis. Salgado retrata essa condição social de modo sensível e crítica por meio da luz e da sombra da fotografia em preto e branco, provocando a reflexão do espectador sobre o tema e, ao mesmo tempo, proporcionando um momento de contemplação da beleza e da potência da arte como formas de reconstruir e perceber a realidade. Contemplação, observação atenta a algo. Olha essa imagem aqui deste trabalhador. Sem título, de Sebastião Salgado, 1990. Fotografia sobre papel. Serra pelada, no Pará. Aqui é uma fotografia das pessoas na serra pelada, aqui é a procura de ouro. Olha só essa pessoa que sofrimento. Regionalize-se Cláudia Ambajur é uma fotógrafa que viveu no meio da floresta amazônica, nos estados do Amazonas e de Roraima, na região norte do Brasil, para conhecer e conviver com o povo Yanomami. Ela pesquisou e registrou imagens durante décadas e se tornou uma referência nacional na luta pelos direitos dos povos indígenas. Aqui vocês vão fazer individualmente. Vou fazer a leitura e vou explicar o que eu quero, tá bom? Junte-se a três ou quatro colegas formando um grupo. Vocês não vão se juntar. A pesquisa vai ser individual. Pesquise a respeito da fotógrafa Cláudia Ambajur, investigando sua vida e suas obras. Vocês vão pesquisar em sites confiáveis a respeito da Cláudia, tá bom? Vida e obra. Explore as fotografias sobre o povo Yanomami e selecione uma delas para ser discutida em grupo. Vocês não vão discutir. Vocês vão observar e vão comentar a respeito desta fotografia que vocês vão selecionar. Aprecie e escreva um relato sobre a fotografia, expondo suas percepções, suas observações, suas emoções e seus questionamentos. Vocês vão pesquisar a respeito dela, sobre as obras. Vão escolher uma fotografia e vão comentar a respeito desta fotografia. Coloquem o que vocês perceberam, o que vocês sentiram, os questionamentos. Podem colocar lá, será que estava acontecendo o que nesse momento? Escrevam. Lembre-se de colocar parágrafo, começar com letra maiúscula, colocar a pontuação adequada, porque afinal de contas eu vou ler o que vocês vão escrever, tá bom? Olha uma fotografia aqui dela, Plumas de Gavião, de Cláudio Ambajur. Essa fotografia foi tirada em 1976, um ano antes da Tchadina nascer. Olha lá que legal, tá bom? Vocês vão fazer, vão escrever aqui, vão me enviar através da plataforma, para que eu possa fazer a correção, tá bom, meus amores? Um grande beijo para vocês. E até a próxima aula, meus lindos!